Simplesmente após 9 anos, Blackbeard está vivo, senhoras e senhores. Aquele operador tão temido no seu lançamento com escudo balístico não existe mais. E agora, o novo remaster do Blackbeard traz o Hall, o novo escudo balístico do operador misturando alguns elementos novos e trazendo mecânicas antigas de volta. Graças ao Ubisoft Brasil, que me convidou para testar antecipadamente a nova temporada, você confere agora o resumão completo de tudo que o novo Blackbeard consegue fazer. A nova temporada chega daqui 3 semanas, no dia 3 de dezembro, dentro do jogo, e para esse vídeo fazer sentido eu vou ter que explicar primeiro os novos balanceamentos. Agora na operação Collision Point, o Sense consegue desativar as paredes dos seus hologramas e ativar quando quiser. E agora o Warden, Glass e as câmeras blindadas não conseguem mais enxergar através dos projetores. A Thunderbird, com uma única dose, consegue regenerar sua vida por completo até ao máximo super rápido. Então se você tiver sofrido 20, 40, 60, 80 de dano, com uma única dose da estação Kona você regenera sua vida completa. As Candelas da Ing agora demoram mais tempo até ativar a detonação em todos os estágios de cozimento. E os escudões? Bom, vamos lá. Agora os escudões não tem prioridade na facada, o que quer dizer que você não consegue mais ficar spamando escudada sem parar porque em algum momento o defensor vai conseguir reagir. Outra mudança foi no alcance. A escudada agora só acerta na distância de uma facada convencional, então o risco que o escudão tem que sofrer é muito maior pra conseguir derrubar alguém. Ao ser derrubado, aliás, você não sofre mais dano, tá? Saindo de 60 pra 0 de dano. Além do mais, a supressão de tiro que deixa o escudo lento é ativada 50% mais rápido e facadas em sequência abrem mais a guarda do escudão. Então se você tiver no X1 contra o Montanha e ele ficar travando uma porta, se ele não fizer nada, nem se mexer, toda a guarda dele vai ser quebrada a um ponto bizarro que vai ser impossível você não conseguir eliminar ele. E entender essas mudanças é crucial pra entender o que o novo Blackbeard remasterizado é capaz. A começar pelo visual, o Blackbeard continua com a mesma skin e ícone de sempre, porém com novas animações no menu. Além dessa nova animação com o gadget e tudo mais, ele também recebe uma nova Kalim Card, que por algum motivo me lembrou bastante o Joshua Mills, diretor do game. Falando de loadout, aqui teve mudança. O Blackbeard sai de um operador 2 de blindagem pra um 3 de blindagem. Então agora assim como a Oza e o Montanha, ele possui 125 HP de vida e é bem lento. Em questão de armamento, a Jigo foi removida e a MK17 e a SR-25 foram mantidas como únicas opções de armas no kit. A MK17 inclusive recebeu um buff bem generoso, subindo de 40 para 44 de dano, ou 49 se você aplicar o cano estendido. Sem contar que a munição foi aumentada de 21 para 26 projéteis também. E por fim foi removida a granada Toro do Ande, deixando apenas a Claymore e granada de fragmentação como gadgets secundários. E bom, chegou a hora de a gente falar desse escudão aí. O Blackbeard recebe agora o utilitário híbrido leve sobreposto, ou apenas Hall. A melhor forma de explicar como isso funciona é que o Hall é um mix dos escudões que existem no game, com características do antigo escudo balístico do Blackbeard. Esse shield tem todos os mesmos princípios dos escudões. Inclusive, em proporção pra vocês terem noção, ele é idêntico aos outros shields, ele só é um pouquinho mais largo. E ele tem todos os princípios, então você consegue correr com a guarda levantada, você consegue atravessar barricadas que estão fechadas, empurrar os defensores com um ataque melee, arremessar granadas sem abaixar o escudo, que é muito bom, só pra arremessar drones que você ainda vai ter que abaixar o seu escudo, mas de resto, tudo protegido. O grande diferencial desse escudo pros demais é que o Blackbeard consegue usar ele junto do seu rifle principal. Então você tem o escudo te protegendo toda a parte inferior do corpo, e na altura da cabeça um painel transparente que é totalmente blindado. Mas pro Blackbeard conseguir atirar, ele precisa abaixar esse painel. Então sempre quando o Blackbeard for atirar com o rifle, ele aperta o botão de mirar e automaticamente o painel da cabeça abaixa, e torna ele vulnerável pra receber e disparar tiros. E um detalhe muito importante, você não consegue recarregar a Scar com a guarda levantada. Sempre quando você for recarregar a arma, você vai ficar vulnerável, então tem que tomar bastante cuidado com isso. E claro que o novo Gadget, ele não faz apenas isso, né? Além de conseguir utilizar o rifle primário com o escudo, você também tem algumas vantagens, como conseguir destruir paredes não reforçadas, o que é muito bom pra invasão rápida, porém o Blackbeard, ele fica um segundinho estunado quando ele destrói uma parede. Diferente do Oryx, você não sofre dano ao destruir uma parede, e você possui quatro cargas que você pode utilizar, ou pra destruir paredes não reforçadas, ou, o que é muito interessante, destruir painéis protetores do Castle, escudos implementáveis ou escudos da Scopus, ou claro, barreiras Kiba da Azami também, que você precisa estar bem perto pra destruir, mas funciona. Cada vez que você utiliza um dash, você consome uma carga e tem um tempo de espera entre um uso e o outro, porém a facada, né, que é o melee, continua funcionando normal. Essa facada especial, entre aspas, que é o dash, ela é impulsionada por um cilindro parecido com o espelho negro da mira, e por isso você só tem um número limitado de usos com ele, porque teoricamente acaba o gás, o combustível dele. E informações importantíssimas, você não consegue destruir gadgets com o escudo ativo, então capachos da Frost e voais do Maestro, infelizmente não funciona. O escudo do Blackbeard só funciona realmente contra gadgets que criam superfícies, como os gadgets do Castle e da Azami. E lembra que eu disse que ele misturava alguns elementos dos escudões atuais com o Blackbeard antigo? Pois é, isso acontece porque esse escudo tem 4 painéis adaptativos, então quando você está em pé, agachado ou correndo, todos os 4 painéis de proteção estão ativos. Quando você decide atirar o painel da cabeça, ele abaixa deixando apenas 3 painéis de proteção ativos, e a sua cabeça fica vulnerável. Quando você guarda o escudo nas costas, você fica apenas com um painel ativo, bem parecido no formato da mochila do Goio, inclusive. Ele tanca tiro ainda, então isso pode te salvar, principalmente na hora do plant, que a sua cabeça fica totalmente protegida. E por fim, quando você puxar um rapel, você fica apenas com 2 painéis de proteção ativos, e isso é importante, porque na sua tela parece que sim, mas você não está protegido completamente para o oponente, tanto que se você for puxar um rapel invertido, a sua cabeça vai ficar totalmente exposta. Só que o ponto de nostalgia suprema aqui é, se você ficar com uma postura normal no rapel, os 2 painéis vão te fornecer um cover idêntico àquele que rolava em 2016 no auge do Blackbeard. O cara pode sentar o dedo no seu escudo, com submetralhadora, rifle, LMG, escopeta, que não vai acontecer nada. Até porque não é mais um escudo destrutível, e sim um escudo construído com materiais que não quebram por nada. Então podemos dizer que o antigo Blackbeard está de volta, porém mais justo, porque claro, para atirar você ainda vai precisar abaixar o painel da cabeça. Na real, esse escudo não é um grande bicho papão não, tá? Você consegue counterar ele da mesma forma que com os outros escudos, utilizando fogo e stun com eco e minas da ela, trazendo minas gu do lésion. O Oryx também consegue derrubar o Blackbeard, e por causa do T5 ele consegue te matar primeiro do que você com o rifle em mãos, porque o tempo de ADS do Blackbeard é muito alto. Mas aqui fica uma curiosidade, você pode cancelar o dash do Oryx dando uma escurada nele no tempo correto, é difícil, mas funciona. E claro, o counter que eu acho que vai ser o mais frequente é a facada, que simplesmente abre toda a guarda do Blackbeard deixando ele vulnerável, até bem mais do que o Blitz fica, por exemplo. E a propósito, a Solis não consegue detectar o escudo do Blackbeard com o Spec I.O. Algumas informações cruciais. Por ser um remaster, todos os jogadores que tiverem o Blackbeard desbloqueado, no começo da temporada recebem 600 créditos R6, através do voucher de operadores. O que é uma ajuda de custo bem bacana, então já aproveita, corre e desbloqueia ele aí. Por ser um rifle que você utiliza junto do escudo, o tempo de ADS, o tempo pra você mirar completamente, ele é bem maior do que com uma pistola. O que pode ser bem chato no começo, mas vale a pena deixar isso daqui registrado, porque é bem grande a diferença. E um detalhe que eu achei meio estranho, é que mesmo com o cabo equipado, o Blackbeard não utiliza ele enquanto atira com o escudo ativo. E mesmo sem segurar no cabo, o recuo da arma não é diferente como deveria ser. Até porque ele não tá segurando o cabo, então o controle deveria ser pior, não é? Um detalhe meio bobo, né? Mas enfim. Inclusive, a respeito do pacote Elite, que muita gente andou perguntando, todo mundo que comprou o pacote Elite vai continuar com uniformes, skins de arma, amuleto e todo o conteúdo normalmente, principalmente com a animação MVP que não foi alterada. Porém, contudo, todavia, por ter um gadget novo, uma skin nova pro escudo vai ser criada. A Ubisoft vai lançar uma skin Elite pro Raw futuramente, mas não tem data pra isso acontecer por enquanto. No todo, eu não sei vocês, mas eu achei bem ok esse novo Blackbeard. Eu gostei que eles criaram algo novo ainda na linha de escudo e agressivo que combinam com o Operador. O visual, inclusive, do Shield com as caveiras e tudo mais ficou simplesmente animal. Sinceramente, eu não achei que esteja quebrado, porque os escudões estão bem nerfados agora. O tempo de ADS pra você mirar com a Scar ou com a SR-25 é bizarramente alto. E o Blackbeard tá mais restrito agora como o Operador 3 de blindagem. Por mais que o gadget pareça bem condizente com o meta atual e consiga counterar o Kesto e a Azami, eu particularmente não consigo chamar isso daqui de um remaster completo. Tem umas animações novas aqui e ali, um gadget inteiramente novo, ok. Só que isso parece muito mais um rework do que uma remasterização. Eu entendo que eles não podem sair criando algo totalmente novo, porque senão cria um Operador inédito e não retrabalha algo que já existe. Mas eu confesso que eu esperava pelo menos um ícone novo, ou quem sabe um visual novo pro Barba Negra, igual a Ourspawn fez com o Revenant no Apex também. Eu posso ter entendido errado, ou seja, a frescura da minha parte, mas eu não consegui pescar muito bem qual a diferença entre um rework e um remaster por enquanto. De qualquer forma, eu me amarrei nessa nova versão do Blackbeard, e eu achei uma sacada bem legal pro Operador, mas eu quero saber a sua opinião agora. Será que a Ubisoft acertou e teremos um novo bicho papão no ataque, ou nada demais, continua a mesma coisa de sempre, Blackbeard, Blackbeard? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. Amanhã, na segunda-feira, sai o resumão completo da Operação Collision Point aqui no canal, então fica ligado que o vídeo tá, ó, chuchu, beleza. Por hora eu vou ficando por aqui, aquele salve bolado pros nossos membros lindos aqui do YouTube que continuam dando uma força pra mais vídeos como esse serem entregues pra todos vocês aqui no YouTube. No geral, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.